Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cipleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Funsemi apresenta a previsão para a quadra chuvosa deste ano. Prefeitura de Fortaleza divulga as ações para prevenir e combater as arboviroses. Muda a regra de estabilidade para a mulher que engravidar durante o trabalho temporário. Pré-carnaval, Secretaria de Cultura apresenta a programação para Fortaleza. Começa agora o Jornal Assembleia. Boa noite. A Funsemi divulgou hoje a previsão de chuvas para os meses de fevereiro a abril deste ano. O prognóstico é de precipitações acima da média. O Ceará poderá ter chuvas acima da média neste ano em 2020. Segundo o prognóstico apresentado hoje pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, o cenário para as precipitações está mais favorável que no ano passado, por exemplo. Em 2019, a probabilidade era de 30% de chuvas acima da média. Para este ano, essa possibilidade subiu para 45%. Ainda na comparação com o ano passado, a previsão para que a quadra chuvosa fique em torno da média caiu de 40% para 35% e para que fique abaixo da média, passou de 30% em 2019 para 20% neste ano. Segundo o presidente da Funsemi, as análises que identificaram uma temperatura mais alta no Atlântico Sul em relação ao Atlântico Norte indicam uma possibilidade maior de chuva. O Atlântico estando aquecido mais na região equatorial sul é melhor porque favorece a convergência dos ventos alíseos nessa porção mais ao sul, o que implica que a umidade vai ser trazida do oceano Atlântico para o continente. Se o aquecimento fosse mais ao norte, a convergência dos ventos alíseos se daria mais ao norte e aí a umidade seria carreada, passaria ao norte do estado do Ceará. De acordo com o levantamento da fundação, há maior probabilidade de chuvas no extremo norte do Ceará. O cenário este ano está mais favorável do que o do ano passado. Então nós podemos ter uma área de atuação da zona de convergência chegando mais ao centro do estado e pudendo influenciar chuvas no sul, mas existe uma expectativa de anomalias menores no sul do estado, sim. Lembrando que a estação do Cariri é uma estação que começa antecipada, em janeiro. Então em maio você já espera uma redução da chuva. Com a boa expectativa para a quadra chuvosa, cresce também a esperança de que o volume de água nos reservatórios aumente. Hoje o Ceará tem uma reserva hídrica de apenas 14,5%, incluindo o volume dos três açudes do estado. O Castanhão com 2,45%, o Oroz com 5% e o Banabuiu com cerca de 8%. Segundo o secretário de recursos hídricos do estado, um diagnóstico de gestão da água será feito após o término da estação chuvosa. Até lá, o governo pretende colocar em prática ações estruturais, com a construção de barragens e adutoras, através do programa Malha d'Água. Fazer uma boa gestão da água que temos e pensar sempre no futuro, através de ações mais estruturantes, para melhorar a oferta de água no território, mesmo nos anos mais críticos como nos anos que vivemos hoje. Ou seja, temos o programa Malha d'Água, um programa de adutoras para adensar adutoras no território e fazer com que a água chegue com maior garantia de quantidade e qualidade à população para o seu abastecimento humano. O maior volume de chuvas deve ocorrer até o mês de maio. O líder do governo na Assembleia, deputado Júlio César Filho, destacou o plano de contingência elaborado pelo governo para garantir o abastecimento de água em todo o estado. Nós estivemos na Assembleia discutindo continuamente o problema realmente da convivência com a seca e nós temos a certeza que a Assembleia dará total apoio para qualquer projeto e qualquer planejamento que chegue a casa. Vamos aprimorar através de emendas, discutir com os técnicos e, obviamente, conjuntamente, Poder Legislativo e Poder Executivo, a gente vai conseguir vencer essa batalha de conviver com a seca. E com a chegada das chuvas aumenta a preocupação com as arboviroses. O Ministério da Saúde alerta para um possível surto de dengue a partir de março nos estados do Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A Prefeitura de Fortaleza apresentou hoje as ações que serão desenvolvidas para combater o mosquito Aedes aegypti. Nesta terça, foi realizada uma reunião com os membros do Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses para apresentar o Plano Municipal de Combate ao Mosquito Transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A grande preocupação para este ano é a possível epidemia de dengue. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2019, o Brasil registrou mais de 1,5 milhão de casos de dengue. O estado do Ceará triplicou esses números em relação a 2018. Mais de 3.600 casos foram registrados. Para o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é preciso agir para que não tenha uma epidemia. Todo começo de ano lança oficialmente o plano de enfrentamento às arboviroses. Esse ano há alguns fatos e algumas informações que precisam se virem de sinais de alerta em virtude da epidemia em outros estados do país. No ano passado, é preciso a gente redobrar os esforços e cuidados nessa direção. Para intensificar as ações de combate, segundo o prefeito, de fevereiro a junho, haverá um maior número de profissionais de saúde nas unidades de pronto atendimento. A gente aumentará em um médico, em uma enfermeira, as equipes das UPAs. Isso ajudará não só a gente aumentar a capacidade de resposta à procura em geral das UPAs, mas especificamente em haver um aumento da incidência, da frequência das arboviroses, a gente também ter maior capacidade de resposta nessa porta de entrada, que é uma das portas de entrada mais importantes da rede de urgência do município. Uma das ações do plano é o sistema de monitoramento. De acordo com a secretária de Saúde de Fortaleza, Joana Maciel, o objetivo é acompanhar em tempo real qual área tem maior notificação sobre a doença e minimizar os riscos de epidemia para a população. Se a gente começar a perceber que em determinado bairro, em determinada rua, tem um número de casos suspeitos elevados, é aí que a gente vai fazer o que chamamos de corte de transmissão. Essa é uma ação extremamente importante. Antes a gente não tinha esse sistema integrado, a gente trabalhava a partir de notificações. Havia uma demora, às vezes até de duas, três semanas, para que a gente pudesse ter acesso a essa informação. Hoje nós temos a condição de ter, a partir deste ano de 2020, essa informação em tempo real. Há várias medidas que podem ser tomadas para combater o mosquito, mas é preciso que cada pessoa faça a sua parte. E a gente queria contar mais uma vez com a população de Fortaleza no sentido de combater o vetor, de limpar seus jardins, os seus quintais. A gente se preocupa porque nos anos de 2018 e 2019, nós tivemos um número de casos muito baixo, tanto de chikungunya como de dengue. Então, ninguém ouviu falar que um familiar ou que um vizinho estivesse adoecido por uma dessas duas patologias. Então, isso pode levar a um esquecimento da população de que existe essa doença e do risco que nós estamos enfrentando. Então, mais uma vez, a gente queria contar com a colaboração da população de Fortaleza no combate ao vetor. Aumentou em quase 40% o número de grávidas com HIV nos últimos 10 anos. Com a obrigatoriedade do teste no pré-natal, muitas mulheres só descobrem que estão infectadas na gestação. E é fundamental o acompanhamento médico para evitar a transmissão do vírus para o bebê. Essa gestante que prefere não ser identificada acaba de iniciar o pré-natal. Ela descobriu o vírus HIV há 7 anos. Desde então, tem feito o tratamento com a medicação necessária. A dona de casa já sabe que vai precisar de cuidado dobrado e acompanhamento médico para não transmitir o vírus para o bebê. O que eu estou fazendo, que eu já sei que eu tenho, aí eu estou fazendo, estou me prevenindo para poder ir nascer com o problema. Enquanto o número de casos notificados de AIDS caiu entre a população geral no país, o número de gestantes com HIV aumentou quase 40% nos últimos 10 anos. Para se ter ideia, em 2008 foram registradas 6,7 mil gestantes com HIV, o que representava 2,1 casos para cada mil nascidos vivos. Já em 2018, esse número passou para 8,6 mil, o equivalente a 2,9 casos a cada mil pessoas. Hoje, em todo o país, todas as mulheres grávidas atendidas pelo Sistema Único de Saúde devem obrigatoriamente fazer o teste do HIV. Os casos positivos devem ser notificados no sistema de informação de agravos de notificação. Com a determinação do teste, muitas mulheres só descobrem a doença quando engravida. O médico infectologista lembra que de 1996 até hoje tiveram muitos avanços. Mais pessoas estão fazendo o teste de HIV e mais gente está recebendo tratamento. No atendimento a gestantes, por exemplo, o país reduziu a chamada transmissão vertical, quando o vírus é passado da mãe para o filho na gestação, no parto ou durante a amamentação. A taxa caiu mais de 47% em 10 anos. Inicia-se a medicação antirretroviral, que é a medicação indicada para tratamento do vírus. Essa medicação tem um efeito muito bom, ela consegue baixar a carga viral dessa gestante rapidamente. Então, a transmissão do vírus para o feto vai diminuindo cada vez mais. A partir do segundo trimestre da gestação, já é indicado o uso da medicação, a gente já pode começar. Claro que às vezes chegam pacientes que já são soropositivos e engravidaram, então elas já fazem o uso da terapia antirretroviral de forma adequada. Então, nessas pacientes, a gente apenas dá seguimento àquele medicamento. Caso o medicamento não tenha nenhuma contradicação na gestação. Caso tenha, a gente substitui por outro, que é o mais indicado na gestação. Daqui a pouco, muda a regra de estabilidade para a mulher que engravidar durante o trabalho temporário. A Prefeitura de Fortaleza apresenta a operação para o pré-carnaval na capital cearense, logo depois do intervalo. Uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho muda a regra de estabilidade para a mulher que engravidar durante o trabalho temporário. Veja a repercussão dessa decisão. Cristiane aproveita os últimos dias da licença-maternidade com a pequena Mariane, de apenas seis meses. Um período importante para manter o vínculo entre mãe e filha. De ser mãe, muda completamente a vida da gente. Você ter esse período de adaptação, de estar com o teu filho. Eu acho que esse vínculo entre mãe e filho, realmente afetivo, emocional, é muito importante. Tanto para a mãe quanto para o bebê, já que esse período aí que a gente chama de puerpério, o período pós-parto, ele é bem complicado. Uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho determinou que trabalhadoras contratadas em regime temporário que engravidarem não têm direito à estabilidade no emprego. O advogado trabalhista Fernando Ferrer é favorável ao entendimento do TST. Segundo ele, já consta na lei que o trabalho temporário não garante estabilidade. Se o contrato é temporário e a empresa vai precisar, por exemplo, um receptivo, que chega agora no mês de dezembro e mês de janeiro, precisa duplicar o seu quadro receptivo, vai contratar mão de obra temporária. E o próprio nome já disse, se houver essa garantia da estabilidade da gestância, deixaria de ser um contrato temporário e passaria a ser um contrato aí por prazo indeterminado. Mas a decisão repercutiu negativamente nos sindicatos que representam os trabalhadores. Segundo a secretária da mulher trabalhadora da CUT, Osa Neide de Paula, as atuais reformas têm prejudicado principalmente o setor informal e as mulheres são as mais atingidas. Ainda traduz um impacto muito maior, inclusive salarial, inclusive de perda de direitos. E quando se trata da gestante, da questão da gestação, do direito da estabilidade da gestante, ainda é um prejuízo enorme, porque se nós não garantirmos a essas mulheres o direito de ter os mesmos direitos iguais as outras mulheres em situação de empregabilidade, são essas mulheres que vão sofrer mais ainda após serem demitidas e não ter estabilidade da gestante. Início de ano é sempre uma oportunidade para colocar em prática a organização financeira. Veja as principais dicas de como planejar o orçamento. Uma lista de promessas é o que muita gente programa para 2020. Nesta relação quase sempre entra mudanças de hábitos alimentares, prática de exercícios físicos e também colocar as contas em dia. Para os que pretendem começar o ano novo com um planejamento financeiro, temos algumas dicas essenciais. Uma boa opção é fazer uso de ferramentas que ajudam na organização do orçamento familiar. Cláudia Manuel utiliza bem esses instrumentos. Além de uma planilha no computador com todos os gastos mensais, ele usa um aplicativo que possibilita mais detalhamento das receitas e despesas. Mas ele conta que nem sempre foi assim. Antes era desorganizado, muitas vezes ficava no vermelho e não tinha controle dos gastos. Há dois anos mudou radicalmente. Hoje, não só tem um planejamento financeiro, como também uma reserva para as emergências e sonhos a serem realizados. Eu tenho mais ou menos de 10 a 20% de reserva que eu guardo para qualquer... Tanto para fazer alguma viagem ou algo parecido, ou até para uma emergência. Tipo assim, porque às vezes acontece, como eu recebo de vários clientes, tem meses que eles falham no pagamento. Em vez de eu recorrer a empréstimos, juros altos, eu recorro a minha reserva. Minha reserva serve para isso, exatamente para recorrer às emergências. Quem pretende começar o ano com as finanças organizadas pode recorrer a alguns sites e aplicativos. O próprio Banco Central criou a página Cidadania Financeira, onde é possível escolher três perfis. Para quem quer se planejar, ou está endividado, ou ainda pretende poupar e investir. Este economista ressalta que tudo na vida requer planejamento. E nas finanças não é diferente. Segundo ele, o primeiro passo é ter objetivos e traçar estratégias para alcançá-los. Outra dica é listar as despesas fixas e sempre procurar fazer uma poupança. Evidentemente, programar uma pequena poupança, que normalmente se estimula que seja no mínimo 7% da sua renda bruta, você consiga poupar, colocar numa caixa ou numa poupança para eventualidade ou para fazer alguma coisa que é muito importante para si ou para a família. A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta terça-feira as atrações e o plano operacional do pré-carnaval 2020. A programação começa na sexta-feira e segue até o dia 16 de fevereiro. O tema do ciclo carnavalesco deste ano é Fortaleza em Cantos e Cores de Chico. Uma homenagem ao artista Chico da Silva pela importância dele na história das artes plásticas na capital e ainda comemoração do aniversário de 110 anos do artista. Esse ano nós temos os 110 anos de nascimento do Francisco Domingos da Silva, o famoso Chico da Silva. Então, um artista plástico que dispensa apresentação. Se você não conhece ele de nome, mas quando você vê uma tela dele, você imediatamente se identifica com aquela tela porque você certamente já viu essa tela em muitos lugares por conta dos traços, por conta do desenho, por conta principalmente das cores que ele empreendeu na sua obra. A programação está bem diversificada e acontece em vários pontos de Fortaleza, com atrações para todos os públicos, algumas já bem conhecidas, como a banda Alfazemas e os Transacionais. A festa começa a partir desta sexta-feira, dia 24 de janeiro. Os polos oficiais são Praça do Ferreira, Praça Cristo Redentor, Mocinha, Largo dos Tremembezes, Mercado da Airolândia, além do Mercado São Sebastião, Mercado dos Peixes, Benfica, Aterrinho da Praia de Iracema, Horto Florestal Municipal Falconete Fialho e Polo dos Queijos. As crianças podem se divertir na Praça Figueira de Melo. A Prefeitura ainda apoia blocos que fazem apresentações nos bairros por meio de edital e o Carnaval da Domingos Olímpio. Nos dois, um investimento de quase um milhão e meio de reais. É um período, de fato, que a gente tem um encontro de muitas tribos, podemos dizer assim, né? Quer dizer, visitantes. É uma época que a cidade recebe milhares de visitantes, né, Alexandre? A cidade fica com toda a sua rede hoteleira, com 650 mil visitantes. Ou seja, é uma era de extrema movimentação, que a cidade se apresenta da sua forma mais acolhedora, né? Isso, na verdade, provoca esse crescimento econômico. E a gente também, na verdade, consegue mostrar a nossa cidade para além da festa. O plano operacional conta com o apoio de diversos órgãos. A Polícia Militar vai disponibilizar 1.510 profissionais nesses meses de janeiro e fevereiro. A MC irá fazer os desvios e a fiscalização nas proximidades das festas. A MC vai atuar em todos os blocos oficiais que terão, chegando até a 162 agentes, dependendo do dia, né? A operação no cotidiano, ela continua, então a gente vai ter blitz itinerantes da mesma forma, acontecendo durante todos os dias, em qualquer horário pode estar acontecendo, tanto a blitz leiceia quanto as blitz itinerantes. A folia conta com atrações locais bem conhecidas já. A exemplo, da cantora Iane Caracas. A programação completa você confere no site da Prefeitura, fortaleza.ce.gov.br. Uma boa noite pra você, até amanhã. Tchau, tchau.